O que é o Niga? Problemas tendo esquecer, mas as vezes não tem como Vejo um lado claro e outro lado muito escuro Vejo o puto delinquente a crescer nesse miúdo Metido em confusões, tipo o que isso dá futuro Vejo o Niga vender drogas para sobreviver Vejo o Niga na via por seu vício manter Mildas fazem salários na cama Mildos de dia vão atrás da missa e a noite gastam na farra Eu sei que eles veem, mas fingem que não Os santos da minha terra não fazem milagres, fazem um milhão De quanzas tolas, e os filhos fazem o que querem A gente aqui só na minha furtiva Onde o visto vira moda, onde o pobre não tem cem E o crime incomoda Onde se passa de tudo, não tem água, não tem luz Isso é um negócio picoso Na minha luanda, onde o taxista sai a esquadro A procura de trabalho pra ter comida no braço Na minha luanda Luanda, Luanda Na minha cidade se não tens, tu não és ninguém Nem pagando oftalmologista não te veem bem Bem cuidado mano, as cobras não rastejam Às vezes os bradas do teu meio são os que mais invejam Falam quando postas, comentam nas tuas costas E a dama que tu gostas dizem que só ama notas É lixado, ninguém quer saber de ti E ninguém se maiaria crime, juro nunca vou cumprir Só Deus pode me julgar, ele é o único juiz Mantém a cabeça erguida, tipo hemorragia no nariz E que um dia de mudar, sim eu tenho fé Não tenho monogramas, mas eu sei que ele vê Que os fracos não sobrevivem Na minha luanda Onde o visto virou moda Onde o pobre não tem cem e o crime incomoda Na minha luanda Onde se passa de tudo, não tem água, não tem luz É um negócio vico Na minha luanda Onde o taxista sai às quatro A procura de trabalho pra ter comida no braço Brada Luanda 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 Yeah Brada Luanda é uma selva que me obriga a dar no rá Salão de burros falam alto e formados falam baixo Quando tentas subir fazer algo pra te pôr em baixo Me perco nessas linhas, procuro mas não me acho Aqui tentas ajudar, mas só vão te atrapalhar Deus ajuda quem madruga às quatro horas vão te assaltar No bis, no doto brada, migas querem mexar E se deres um passo em falso, cuidado vão te matar